Meu irmão Tô trabalhando sozinho A ter metido o meu irmão O trabalho estava errado E com calma estava firmado O trabalho estava errado E com calma estava firmado Pensando que estava só E meu mestre estava a meu lado Pensando que estava só E meu mestre estava a meu lado Meu irmão Tô trabalhando sozinho E não tenho por quem chamar Estou trabalhando sozinho E não tenho por quem chamar Estou trabalhando sozinho E não faz se orgulhar Estou trabalhando sozinho E não faz se orgulhar Segura a comprimento E deixa ficar com o mestre Segura a comprimento E deixa ficar com o mestre Meus irmãos O mestre imite Esse eu a ele vou escutar Meus irmãos O mestre imite Esse eu a ele vou escutar Precisa trabalha muito pra matéria eu dominar Precisa trabalha muito pra matéria eu dominar Precisa trabalha muito pra matéria eu dominar